Sejam bem-vindos ao Sinfônica Abraça Campinas. Sou João Carlos, e o boísta da Sinfônica de Campinas. Nesse projeto, nossa orquestra apresenta os artistas da cidade. E hoje teremos o experimento cênico Retorno ao Lar, a Pele da Alma, com Juliana Saravalli. Curta o nosso canal e compartilhe também. Essa história minha mãe me contou num dia assim como hoje, no dia dos meus anos. É uma história sobre mim. Mas é também sobre você, talvez. Era inverno, e eu sempre me assustava com a pele ressecada, os lábios rachados. Será que eu estou morrendo? Não entendia por que a pele resseca e descola. Pele. O maior órgão do corpo. Existe um povo que diz que a nossa pele tem a capacidade de ver o que acontece à distância. Às vezes, quando eu estou passando pelo tempo das tempestades afundas, do desassossego noturno, ou pelo tempo dos relâmpagos silenciosos no horizonte de dentro, eu sonho. Sonho com um homem ou dois, que invade a minha casa e rouba a minha pele. Não a pele física, órgão humano, mas a pele da alma, aquela que me diz quem sou, que me guia pelos caminhos mais sombrios. Esse homem vem e me rouba a sensação de liberdade e de segurança, rouba meus instintos. Nesse sonho, eu nunca sei se devo correr ou enfrentá-lo. Fico ali, paralisada, de tanto medo. Estudando qual a minha melhor possibilidade de sobreviver. Se resolvo fugir, acordo antes de dar o primeiro passo. Se resolvo enfrentar, o medo é tanto que também me desperto. A sensação que fica é a saudade de casa, de quem eu sou ou de quem eu serei, talvez. Fica um medo, um arrepio na pele, a sensação de que algo está errado. Quando pequena, eu gostava de ir na casa da Tirene. Lá tinha um quintal de terra. Minha brincadeira favorita era cavar um buraco, grande e fundo. Encher com água e me enfiar nele. Eu gostava da lama, gostava da cor e do cheiro que ela deixava em mim, na minha pele, cabelos, entre os meus dedos. Gostava de sentir como ela refrescava aqueles dias quentes. No quintal da Tirene tinha um pé de tomate. E eu achava tão curioso um pé que nasce e morre grudado na terra. Gostava de imaginar como seria ter raiz. E eu, ali dentro daquele buraco, eu inventava minha própria raiz. Me fazia pé de tomate ou árvore bem grande. Eu também ia muito na casa da minha avó Neide. Lá tinha um pé de jabuticaba e essa sim tinha um pezão fincado na terra. Eu gostava de correr, brincar de super-herói, de subir em árvores. Mas eu sempre subia baixinho. Quase na altura onde os pés, se quisessem, ainda poderiam tocar o chão. A outra avó, Adelite, eu não conheci. Mas sei que muito do meu encantamento pelas plantas e a minha alegria de me misturar com a lama veio dela. Eu ainda era uma menina e, como toda criança, tinha medo. Eu tinha medo da altura. Tinha medo de subir muito alto, cair e me quebrar toda. Tinha medo de morrer. Desde pequena, a morte me assombra. Eu gostava mesmo, era de voar com a cabeça, mas sentindo a terra úmida tocando a sola dos meus pés, me lembrando de ter raiz. Aos poucos, o medo da altura foi se transformando em outros medos. Medo de perder os dentes, medo de ficar doente, medo de aranha, medo de tempestade, medo do escuro, da solidão, medo de perder a minha pele. medo e pele. Mas, assim como a pele pressente o futuro, ela também guarda em si as marcas do passado, do tempo que já vivemos e de tudo o que sobrevivemos. Eu carrego em minha pele algumas cicatrizes, marcas de que já caí, de que já quase morri e que me lembram que eu estou viva. e que eu estou viva. Hoje, quando acordei, abri a janela e senti o vento tocar o meu rosto, dançar com os fios dos meus cabelos e o cheiro do jardim me invadi. Senti meus pelos se arrepiarem e minha pele inteira intuir essa existência. Fui no quintal, descalço, para visitar as minhas raízes e me descobri como elas. Parece que sou o mesmo muito permeável. Se não chove, minha pele também resseca. E no verão chuvoso, a pele esquenta e umidece. Mas não poderíamos suportar só o inverno ou só o verão. Quando chega o ápice, o ponto mais frio do inverno, suplicamos por um pouquinho de sol. No dia mais quente do ano, vem uma saudade da sensação na pele, da troca da pele do inverno. Pele. Não posso ser só dia, sol, água. A loba do dia precisa descansar e dar espaço para a lua, para a terra, para a feiticeira, sabe? Será que o equilíbrio é esse transitar entre os dias mais quentes e os dias mais frios? Será que é ser lama? Ultimamente tenho me entregado à terra. Tenho mexido na lama, virado mulher selva, mulher manjericão, mulher grama verdinha que pinica os pés. Escuto os sons da natureza, observo. Vejo flor virar pimentão, flor brotar e morrer. Observo. Brancos. 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 Da raiz às pontas. Brancos quero que sejam. Da raiz às pontas. Quando estiver velha. Quando estiver velha, quero não ter que esconder meus cabelos. Brancos. Quando estiver velha, quero não ter que esconder meus cabelos. Brancos. Quero atender meus anseios e seguir meus caprichos. Quero poder estar completa para mim mesma, da raiz às pontas. Quero os meus cabelos dançando sob o vento ou imersos pela água. E quero que cada fio desponte na ponta do meu queixo. Queixando-me dos meus brancos. Da raiz às pontas. Quero que cada fio desponte na ponta do meu queixo. Ou imersos pela água. Quero cortar meus cabelos para que eles se teçam novamente sobre mim. Brancos. Brancos quero que sejam. Quando estiver velha, quero não ter que esconder meus desejos. Quero vê-los claros sobre mim. Claros. Sobre mim. Como meus cabelos. Apoio. Sabe-lo? Sabe-lo? Quando forando. Chega.